Hoje no Saúde e Fé, vamos falar sobre como iniciar na academia, isso mesmo. Estamos no verão e com ele cresce a busca do físico ideal para a temporada de praia, sol e piscina. Principalmente, vindo daqueles que não mantêm uma rotina saudável com treinos e boa alimentação. Mas devemos praticar exercícios físicos não somente por causa da estética, mas sim para o bem da sua própria saúde. A procura por academia aumenta muito nessa época do ano. E para iniciar de forma saudável os exercícios e com os devidos cuidados, nós convidamos hoje não um médico específico, mas uma professora de educação física, a queridíssima Cíntia Borges, para que vai dar aquelas dicas fantásticas. Cíntia, bom dia, bem-vinda professora! Bom dia, obrigada! Prazer! Obrigada pelo convite! Uma alegria ter aqui, então. Estar aqui com vocês, muito legal! E olha, eu peço já desculpa, já antecipado, porque eu já sei que eu vou fazer assim. Então, vira e médio vai ser um doutora, né? Não tem problema! Porque é tanto médico que a gente já entrevistou aqui, então... Então, hoje eu vou falar sobre muitas pessoas nessa época do ano, justamente, que querem frequentar uma academia, assim. Eu posso chegar de qualquer jeito? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, você ressaltou uma coisa muito interessante, né? No início, que as pessoas antigamente procuravam muito a academia por estética, né? E hoje, fica muito evidente que é pela saúde. Que não é só pela definição do corpo, mas hoje é saúde mesmo, né? Exatamente, exatamente. E é o mais importante ainda, né? Que a pessoa vá em busca disso, né? Porque a estética, às vezes, demora um pouquinho pra aparecer, né? Mas a saúde tem que vir em primeiro lugar mesmo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos! Professora, Cíntia? Freginalda, professora. Freginalda, professora. Mas se sair um doutor, então não liga no doutor. Não tem problema. Ó, doutora, professora, então como é que, pra começar uma academia, eu tenho que chegar de qualquer jeito, hoje, graças a todos no Brasil, algumas políticas, muitas academias ao ar livre, isso também tá valendo ou não? Vale, desde que bem orientada, né? As academias ao ar livre, normalmente, elas têm algum professor ali pra dar uma orientação, né? Tem? Tem, às vezes, tem. Se procurar, se procurar, procura. É, não, mas é muito importante se preocupar, né, com isso e buscar, de repente, alguma orientação de um médico antes de você iniciar qualquer atividade física. Por que o médico, essa procura, essa busca, essa orientação do médico é tão importante antes de começar? O aluno, né, ele precisa saber como é que ele tá de saúde, se ele é hipertenso, se ele é diabético, né? Qual a intensidade que ele vai colocar no treino dele. Então, isso, o médico vai ver como é que tá a saúde dele, né? Se ele tá ali com o coração em dia, com as articulações em dia, isso tudo, o aluno tem que se preocupar, né? Se ele sente alguma dor articular, ele tá insistindo naquele exercício, né? Ele tem que ser sincero com o médico, ele tem que conversar. Olha, eu sou hipertenso, ou seja, porque às vezes o médico até pode dizer, olha, você pode, mas cuidado com isso, cuidado com aquilo, ou até restringir alguns movimentos, né? Exato. E ser sincero com o professor também, né? Tem que ter uma interação muito grande ali com o professor. Então, se ele já sabe que ele é hipertenso, falar pro professor, olha, eu sou hipertenso, que é o aluno, o professor vai saber dar uma orientação pra ele de forma adequada ali de qual a intensidade que ele vai colocar naquele treinamento, né? Até problema articular mesmo, às vezes a pessoa sente dores na lombar e ela faz um exercício de perna e ela começa a sentir dor no joelho, né? E o professor de educação física capacitado, ele vai ter o conhecimento pra poder orientar o aluno, ó, então a amplitude aqui vai ter que ser um pouquinho menor, né? Então, tá com dor na lombar, então vamos fortalecer um pouquinho, então, o core, né? Que é o nosso centro do corpo, isso tudo o professor vai orientar, né? O aluno conforme ele vai conhecendo, né? Melhor o aluno. Agora, o professor, a senhora citou aí a questão se é hipertenso, se tem problema na lombar, então a gente é hipertenso, de repente é um cardiologista, lombar é um ortopedista. Então, que médico que eu tenho que ir antes de começar o trabalho? Normalmente é um cardiologista mesmo. Um cardiologista? Um cardiologista. Aí, por exemplo, se ele tem algum problema, né? Tá sentindo uma dor no joelho muito intensa, então aí procura um ortopedista, né? Então, isso tudo o professor pode ajudar o aluno. A gente tem até muito, eu tenho contato até com médicos ortopedistas, que eu já pego e já indico, já converso com ortopedista, né? Fisioterapeutas também, que a gente consegue... A professora é conhecida, né? Ok, as pessoas vão lá e querem começar uma atividade, um acompanhamento, porque também é personal trainer, né? Sim, isso é personal. A pessoa quer acompanhar com a professora, assim, a própria professora pede para passar no médico ou como é que é? Já peço, peço normalmente um cardiologista para trazer um atestado desse cardiologista. Além dessa parte fisiológica, física, de como que o aluno está, a gente também faz a avaliação física no aluno, né? O professor de educação física, as academias, elas fazem a avaliação física. Essa avaliação física, ela vai servir como um parâmetro, né? Então, ela vai ter... Então, as pessoas têm, às vezes, essa dúvida. Ai, chega muito lá na academia, às vezes. Ai, mas eu tenho o atestado do médico, eu preciso fazer a avaliação física? Aí vai depender do objetivo do aluno, né? Você quer perda de gordura, quer ganho de massa muscular, a avaliação física, ela é interessante para que a gente tenha esse parâmetro. Então, o aluno normalmente chega, ah, eu quero perder gordura. Aí, ele começa o treinamento ali de musculação e aí ele percebe que o peso na balança não está mudando, mas ele percebe que ele está ficando mais sequinho, falando, não, o que está acontecendo, né? É porque o percentual de gordura está caindo, a massa muscular está aumentando, a nossa massa muscular é muito mais densa do que a gordura. A gordura, ela ocupa muito mais volume no nosso corpo. Então, às vezes, acontece isso. A massa muscular está aumentando, a gordura está caindo e, às vezes, no espelho a pessoa fala, gente, mas eu estou secando, né? O que está acontecendo? Agora, é perceptível, ou seja, quando a gente começa a fazer qualquer atividade física, é impressionante. Eu tiro por mim. Ou seja, de repente, quando a gente tem períodos meio que sedentários pela atividade, enfim, e descuida um pouco a atividade física, aí já altera os níveis de colesterol, já altera isso, já altera. Bastou fazer exercício que volta ao normal. É impressionante. É impressionante, né? É um santo remédio, né? É um santo remédio. Tem gente que fala assim, mas é muito ingrato. Falei, ingrato é você que não agradece a atividade física. Tem muita gente assim... Porque ajuda muito. Não é só para jovem, jovem que quer malhar, quer fazer aquele corpo definido. Tem muita gente assim, acima dos 40, 50, 60, buscando academia, professora? Tem bastante, tem muitos idosos, né? Às vezes até por orientação do médico mesmo, né? Eles chegam lá, por conta de perda óssea, perda de massa muscular, né? Depois dos 25 anos, a gente começa a declinar. Então, se você não faz uma atividade ali, você começa a perda... Sacopenia, né? É, é, exatamente. Perda de massa muscular e a osteopenia, que é a perda de osso, né? De osso, né? Então, se ela não for ali tratada, ela pode desenvolver para uma osteoporose. Entendi, mas as pessoas que reclamam assim, ah, eu não vou mais assim, porque já passou a minha época, estou com muita artrose, artrite, começa a dar um monte de desculpa aí para não sair do sofá aí. É, aí que precisa ir realmente, né? Porque senão vai só piorar, vai só declinar. Entendi. E a musculação, ela é um excelente exercício para quem tem problema de osteoporose, osteopenia, né? Ela ajuda tanto no ganho de massa muscular, quanto no ganho de massa óssea, também a corrida, né? Que hoje o pessoal está fazendo bastante corrida de rua, desde que bem orientada, né? Desde que ela seja aí orientada por um profissional de educação física. É que não basta só chegar e sair correndo aí, porque o outro está correndo também, não é? É, não pode. Tem que ter uma preparação, né? Então, eu não posso simplesmente falar, ah, eu vou correr 5 quilômetros e vai, tem que ter uma preparação muscular. Vamos mostrar algumas fotos, a professora trouxe algumas fotos que ilustram um pouquinho esse conceito que a gente está tentando trazer para você. Professora, vem cá, doutora. Ó, professora, vem cá, doutora, olha só, né? Aqui, por favor. Traz algumas fotos aqui, mostre. Então, o que é isso, doutora? É, então, essa daí é uma medida, né? A perimetria que a gente normalmente faz na avaliação física que eu te falei. Essa perimetria, ela é importante para a gente, de início, saber se tem algum desequilíbrio ali entre a estrutura superior e a inferior. Às vezes, você vai tirar a medida de um aluno, o braço dele está quase do mesmo tamanho que a perna, né? O braço dele vai só chegar um pouquinho mais, isso aí. Então, é importante para que a gente tenha parâmetros mesmo, né? Para mais para frente a gente tirar novamente essas medidas, para saber se houve ganho ali, se está desenvolvendo. Por que a gente acumula bem essa regiãozinha? Por que é tão difícil perder algumas saliências aqui, professora? Não, o abdômen realmente é onde mais tem um acúmulo de gordura aí. São os nossos órgãos vitais, né? A gente, não, é, então, porque assim, é o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele é, e é assim, onde ficam os órgãos vitais, acumula mais gordura para proteger mesmo. A gordura, ela protege o nosso corpo também do frio, né? E é por isso que acumula mais aqui. Então, viu que conceito interessante, assim, aquela pessoa que tem aquela pancinha avantajada. Ela está mais protegida. Ela dizia, nossa, a professora acabou de dizer que eu estou mais protegido. E, 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 não foi bem isso que você dizia, viu? Não foi isso? Aqui, professora. Esse daqui, ele é um aparelho chamado adipômetro, né? Ele vai, a gente usa ele para tirar essas, isso aqui é uma dobra cutânea, né? Que chama. E aí, a gente vai fazer a avaliação física a partir daí. A gente vai conseguir a composição corporal do aluno. Então, a gente vai lá, tira... Tecido adiposo, né? É, tecido adiposo, exatamente. Exatamente, né? Então, aí a gente vai lá, tira dobrinha, a gente joga num protocolo e esse protocolo, ele vai me mostrar quanto que aquele aluno tem de massa muscular e quanto que ele tem de gordura corporal. E dentro dessa avaliação, né? Tendo essa avaliação em mãos, a gente vai determinar aí uma periode... Como é que é o nome disso? É o... Isso é uma dobra cutânea. Gente, dobra cutânea é um jeito, assim, técnico, carinhoso, dizer assim, os pneuzinhos, isso é que a gente tem, tá? São os pneuzinhos que a gente tem, viu? Mais uma foto aqui, mais uma foto. É, essa daí também, esse quadro, ele mostra a postura do aluno, né? Então, às vezes o aluno tem um ombro um pouquinho mais caído... De repente não tá num eixo. Escoliose, exatamente. Então, isso daí na musculação a gente consegue corrigir com o exercício físico, a gente consegue corrigir também, né? Porque é necessário de um acompanhamento, né? Exatamente. Que pode prejudicar. Se eu não conheço o meu corpo, eu posso fazer qualquer exercício por conta própria e prejudicar ainda mais. Exatamente, pode prejudicar ainda mais. Entendi. Porque às vezes é um fortalecimento ali da coluna, né? Que eu preciso fazer e aí eu consigo já ajustar a postura do aluno, né? Então, às vezes ele tem o ombro muito pra frente. Hoje em dia a gente trabalha muito, né? Exato. Sentado. Ele trabalha sentado, passa o dia inteiro ali com o ombro muito pra frente. Então, isso tudo é observado nesse quadro e a gente consegue ajudar o aluno a melhorar a postura dele. Esse tipo de situação, professora, é só pra adulto, jovem, adulto ou uma criança? Eu tô dizendo criança porque o ano inteiro levando aquela mochila muitas vezes nas costas, puxando e exagerando também na comidinha, etc. A criança também pode começar um trabalho de acompanhamento acadêmico? Pode, deve, deve, né? A gente vê muita criança hoje obesa, sedentária, né? Então, às vezes já desde pequenininha. Eu tenho muita aluna que fala assim, nossa, mas desde pequena, hoje tá com 35, 40 anos, mas desde pequenininha já se alimentava mal, não teve uma cultura, né? De, antigamente não tinha, né? Muitos existem coisas de atividade física, né? Praticada com regularidade. Exato. As pessoas, como você falou, eram muito ligadas à... Fisicoturismo, né? Fisicoturismo, né? Então, ai não, isso é bobagem, né? Então, desde pequenininho é bom você já dar uma orientação, né? Normalmente pra criança é alguma coisa mais lúdica, né? Um esporte, incentivar o esporte, natação é um excelente pra postura, né? Coisas que a criança vai gostar de fazer ali também, né? Falta anterior um pouquinho, diretor, só eu queria... Porque antigamente, doutora, nas academias, professora, era priorizada essa parte do peitoral e dos tríceps bíceps, ou seja, é mostrar que tem um peito e um... Ou seja, hoje o conceito mudou, é o conjunto da obra, né? É, então, interessante isso que você falou, porque a gente vê principalmente a homarada, que é trabalhar muito superior, e a mulherada, que é trabalhar muito inferior, né? E, assim, o mais importante da gente começar um treinamento é iniciar realmente pelo core, né? Que é o centro do nosso corpo. Entendi. Tendo o centro do nosso corpo forte, a gente consegue, aí sim, você começar a fazer um trabalho mais eficiente pros nossos membros digestais, que são os braços e as pernas. Entendi. Então, a gente precisa, não é nem estética, abdômen trincado, nada disso. É realmente o fato de você ter o centro do seu corpo forte, né? Pra que você consiga com eficiência trabalhar os membros digestais, braços e pernas. Porque senão a gente acaba até machucando, como eu falei, lombar, machuca joelho, machuca cotovelo, né? Machuca o ombro. O exercício errado pode prejudicar, né? Exato. Mais uma foto aqui, isso aqui é... Isso aí é o teste, né? Que normalmente os médicos fazem, aí faz pra poder levar pro profissional ergométrico. Aí ele faz pra poder levar, ver se tá tudo bem, tá tudo ok, o médico liberou, beleza, vamos pra atividade física agora. Aí sim é com a gente, né? Com o profissional de educação física. Temos mais fotos aqui, mais fotos, assim lá. Aí ela mostra um alongamento, né? É importante. É importante, é importante. Nós temos várias capacidades físicas, né? Nós temos agilidade, força muscular, resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, a flexibilidade, que são todas capacidades que a gente precisa sempre praticar. Porque senão a gente acaba realmente perdendo. Entendi. Então o alongamento, ele é um exercício, ele é um treinamento pra você melhorar essa capacidade física que é a flexibilidade. Então é super importante, porque se você tem um encurtamento da sua cadeia posterior, né? Você de repente vai desenvolver um problema na lombar por conta, às vezes, de um encurtamento na cadeia posterior da sua perna, né? É um pré-aquecimento, digamos assim, doutora, professora, que a gente vai fazer com que ative os músculos? Pode ser, pode ser. Então um aluno, por exemplo, sedentário, né? Ele vai começar, eu vou começar a fazer academia três vezes na semana. Pode ser usado como um alongamento, pode ser usado como uma preparação, entendeu? Mas é um treinamento, tá dentro de um treinamento, né? Então eu posso fazer a musculação, ela é um treinamento pra desenvolver a força, né? O alongamento, ele é um treinamento pra desenvolver a flexibilidade do aluno. Então como o aluno, ele vai três vezes na semana na academia ali, então é importante, sim, que ele chegue, faça o aquecimento adequado, faça o alongamento adequado, entendeu? Ô professora, a gente tá bombardeado, estamos bombardeados, sim, estamos sendo bombardeados cada vez mais de propagandas e de aplicativos. Ou seja, que aplicativo, ou seja, compre esse aplicativo, acesse esse, instale no seu computador, aí tem planos de atividade, ou seja, e muita gente instala que até é interessante, né? A coisa é muito bem feita, enfim. Eu posso instalar um aplicativo e fazer por conta própria? Quais são os riscos? Porque é isso que nos levam a fazer, ou seja, a mídia, a propaganda é tão grande que instala e aí já tem uma série de exercícios, ou seja, muita gente não passa, aí não precisa do médico. É, então, precisa do médico. Isso é bom enfatizar, né, que antes que você inicie qualquer atividade física, vá ao médico, principalmente se você tá sedentário há muito tempo, né, vá ao médico, veja se tá realmente, se o seu corpo, fisiologicamente, ele tá funcionando certinho, então eu não indico ninguém a iniciar uma atividade física sem realmente antes ir ao médico, tô totalmente sedentário. Ai, vou começar a correr, vou pegar, abaixar esse aplicativo e vou começar simplesmente a fazer. Não, porque o treino é uma coisa que a gente precisa aprender, né, a gente precisa saber executar o exercício, então eu posso simplesmente, eu posso ter um aplicativo onde a professora tá ali me mostrando como é que faz o agachamento, né, e eu... Mas ela já passou no médico, você não... Não, e além disso, além dela já ter passado, ela sabe executar, ela tem a consciência corporal de como vai executar, né, então a gente tem alunos que são auditivos, a gente tem alunos visuais e a gente tem os sinestésicos, que a gente tem que tocar nele pra poder ensinar a fazer o exercício. Não agachar, não levantar. O aluno tem aluno que tem mais facilidade só olhando, tem o outro aluno que ele vai ter mais facilidade só ouvindo, mas tem um aluno que ele tem aquela necessidade que toque realmente nele. Aqui, ó, você vai ajustar a sua coluna, você vai jogar o quadril mais pra trás, você tá jogando muito o tronco pra frente, né, então a gente demonstra. Então o aplicativo, ele vai pecar um pouquinho nisso, né. Exato. Você tendo o professor ali do seu lado, na academia, professor, olha, vê se eu tô executando o exercício de forma correta. Eu acho que é muito mais interessante do que você, de repente, baixar um aplicativo e fazer pelo aplicativo. E pode até fazer errado e desanima. E pode até fazer errado e desanima. E machuca, né, com esses sentidores aí que não tem que ser sentidos. Então, convence quem tá em casa, assim, a necessidade, né, de fazer exercício. Ah, com certeza, a gente precisa fazer, a gente precisa prevenir aí lesões articulares, né, fortalecer o nosso corpo, porque a expectativa de vida tem aumentado cada vez mais, né. Então, ó, 100 anos atrás a expectativa de vida era 40 anos. Hoje, eu vi essa semana, a expectativa de vida tava indo pra 73, né, e dizem que a geração que vai viver até 120 tá nascendo agora. Tá nascendo agora, né. Então, a expectativa de vida tá aumentando cada vez mais, e o importante é viver longamente, mas viver bem, né. Com saúde, não viver muito mais entravado numa cama, assim, etc, né. É, exatamente. Com todo respeito àqueles que já estão vivendo essa realidade, mas a gente reza por essas pessoas, mas a gente pode prevenir, sair dessa mesmice, muitas vezes, dessa inércia na doutoria, o exercício ajuda nisso, né. Ajuda, ajuda muito. Você ter uma melhor qualidade de vida, mais saúde, mais bem-estar, né, interagir com os nossos netos, né. Então, ajuda com certeza. Ajuda, faz bem? Como? Hidratar. Hidratar, hidratação, sim. Tomar água durante o exercício. Sim, super importante. É muito importante, quando a gente inicia um treinamento, ter também a orientação de um nutricionista, né. A gente trabalha muito em parceria. É uma equipe multidisciplinar mesmo. Então, a hidratação, a alimentação, né, é muito importante pra recuperação muscular. Muita gente, professora, assim, de repente, quer começar, tá entusiasmado pra começar uma atividade na academia, aí vai começar o exercício e coloca aquele propósito, aí vai num shopping, lá tem aquelas lojas, assim, de produtos, assim, e vai lá e gasta um monte de coisa, porque quer começar a tomar, parece que quer fazer milagre no dia seguinte. Ou seja, aí é a orientação. É, então, isso quem vai orientar, né, com relação à suplementação, e o próprio nome diz, é uma suplementação, é o profissional de nutrição. Então, ele vai avaliar ali com relação ao seu dia a dia, como é que funciona a sua dinâmica do seu dia, né, como é que funciona, como é que é o seu treinamento, como é que é a sua rotina de treinamento, e aí, sim, ele vai te orientar com relação à alimentação. Entendi. Se ele, B, precisar, não, você precisa de uma suplementação, você precisa, de repente, de um whey protein aqui, que você, nesse tempo que você tem, você não vai conseguir consumir a quantidade de proteínas no dia, só com alimentação. Aí, ele coloca um whey protein, coloca um BCAA, e tem outras infinidades de suplementos. Mas aí, o profissional de nutrição, ele é o mais indicado. O melhor período de fazer uma atividade de manhã, à tarde ou à noite? Isso é muito individual. É cada um que se sente, tem gente que se sente melhor fazendo a atividade física de manhã, tem gente que se sente melhor fazendo a atividade física à noite, à tarde, e tem gente que tem só de manhã ou só à noite, né, do tempo. Então, às vezes, por exemplo, tem um aluno que o único horário, o recente agora vai dar para treinar, dá para ir, né, dá para encaixar, personal normalmente é assim, né. O que, por exemplo, eu vou fazer uma atividade, vou começar de manhã, eu vou em jejum ou eu como duas bananas? É interessante, o nutricionista, ele vai indicar isso para você. A banana, ela tem um índice glicêmico muito alto, a absorção do carboidrato dela é muito rápida. Então, a gente tem, olha aí, falando já do nutricionista, que é outro profissional, mas a banana tem esse índice glicêmico muito alto. Às vezes, ela fala, ah, é uma fruta, mas às vezes o aluno vai para a academia só com a fruta, o nosso organismo, ele começa a fazer atividade física, o nosso organismo, ele consome muito rapidamente esse carboidrato. Ah, ele dá uma queda de glicemia. Exatamente, e passa mal. Então, o que comer? Tomar café? Vai depois do café? Como é que é? É, exatamente. O legal é deixar uma hora antes, né, você se alimenta. Cada aluno tem uma indicação, existem alunos que conseguem treinar em jejum, e se ele consegue treinar em jejum, fez uma refeição no dia anterior, rico em carboidrato, ele tem uma reserva de glicogênio ali, não tem problema. Ele vai treinar, não se sente mal, se alimenta depois. Não tem problema nenhum. Não preciso comer, né? Só estou mostrando aqui nutricionista, profissional de educação física, assim, né? A gente entende um pouquinho. Mas é, por exemplo, a banana, só essa dica da banana que você falou, né? É legal colocar uma aveia, que a aveia vai diminuir um pouquinho o índice glicêmico, e aí a absorção daquele carboidrato vai ser um pouquinho menor, então vai sustentar por mais tempo. Professora, perguntas estão chegando aqui, vamos responder, o santo povo de Deus. A Francisca Lemes, de Itajubá, Minas Gerais. Bom dia, Francisca, que bom que você está conosco acompanhando aí o Saúde e Fé, representando a sua cidade. É normal sentir náusea nos primeiros dias de academia? Pergunta a Francisca. É, Francisca, é normal você sentir nos primeiros dias ali, porque o corpo, ele está se adaptando a um novo estímulo que está sendo dado para ele. Então, é normal você sentir, é legal você dar, baixa um pouquinho o ritmo do treino que você está fazendo, né? Se você, na verdade, estiver se sentindo muito mal e não estiver tendo a orientação do nutricionista, aconselho a procurar um nutricionista para que ele ajude ali a equilibrar melhor essa alimentação e você não passar mais mal. Muito bem. O Marcelo Aparecido Costa, ele é de Barra Bonita, Santa Catarina. Bom dia, Marcelo, representando Barra Bonita aí, terra catarinense. Sinto algumas dores na coluna, tenho medo de começar a academia e elas piorarem devido ao levantamento de peso. O que devo fazer? Pergunta o Marcelo, professora. É, como eu falei anteriormente, às vezes essa dor na coluna é por conta da falta do fortalecimento do core. Então, eu tenho uma falta de fortalecimento aqui da estrutura da minha coluna, né? Então, ele precisa realmente procurar de forma assistida, né? De forma, um profissional de educação física, passar por uma avaliação com um ortopedista, ver o que está acontecendo na sua coluna, por que você está sentindo. O médico vai falar, como é o nome dele? Marcelo, né? Marcelo, Marcelo. Marcelo, você está com uma hérnia de disco aqui na sua cervical. Se, de repente, for esse o caso, levar para o profissional de educação física, professora, eu tenho uma hérnia de disco na minha cervical, quais exercícios eu posso executar? Entendi, interessante isso. Mas é importantíssimo que ele faça a academia, comece de forma orientada, muito bem orientada, para saber o que está acontecendo na coluna dele, por que está doendo. Se, às vezes, é só uma falta de fortalecimento muscular mesmo da estrutura da coluna, ou se é algum problema articular entre as vértebras. A Vanessa Cristina, de Blumenau, também em Santa Catarina. Bom dia, Vanessa. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco aqui no Saúde e Fé. Já faço academia há um mês e ainda não senti diferença nas medidas de peso. Quanto tempo demora para ver os resultados? Pergunta a Vanessa aí, professora. Vanessa. Calma, Vanessa. Então, um mês, a gente tem um período ali de treinamento, onde a gente tem uma adaptação neural, na verdade. O nosso cérebro, ele começa a mandar indicações para os nossos músculos, que está tendo um estímulo diferente. Entendi. A partir dos oito anos. A partir dos oito anos. Oito anos de academia. É. Não, imagina. Não, em um mês já dá para ver diferença. Se ela não está vendo diferença nas medidas nem no peso, o que pode ser que esteja acontecendo é que o treinamento dela não está adequado ali. De repente, pode ser que ela tenha que colocar um pouquinho mais de intensidade ou então se preocupar um pouquinho mais com essa questão alimentar, porque tem muita aluna minha, às vezes, que fala assim, ah, professora, eu treino para comer. E assim, se treina para comer, então você está zero a zero ali, né? Então, você precisa também se preocupar com esse conjunto. Ela precisa ver se a alimentação dela está adequada, se ela está gastando, mas ela está consumindo aquilo que ela está gastando, né? Não é o caso da Vanessa, mas tem aquela de dizer assim, ah, eu estou fazendo academia um mês, assim, quantas vezes você vai por, vai, uma vez por mês? É claro que não vai adiantar. Tem uma que é assim, tipo, eu vou, é, eu estou fazendo uma academia, né? Estou na academia tem um mês, eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo. Porque eu não estou conseguindo, estou tendo resultado. Manda alguém no seu lugar. Eu vou ter que ir lá na academia, lá ver o que está acontecendo. Manda alguém no seu lugar. Alucina Fernandes, de Turvolândia, Minas Gerais. Bom dia, Alucina, Deus te abençoe. Que bom que você está conosco acompanhando, aprendendo aqui com a professora sobre como começar uma atividade, viu? Já faço pilates, mas gostaria de entrar na academia também. Devo escolher apenas um ou dois. Pode me ajudar no meu objetivo, que é perder gordura, né? Apenas um ou dois? Não, eu entendi. É, o pilates, a academia, eu entendi nesse sentido aí. Eu entendi o que ela quis dizer. É que ela já faz o pilates e ela gostaria de saber se ela pode fazer alguma outra atividade, né? Isso, exatamente, é. O pilates, ele é excelente para você desenvolver a consciência corporal e para você... Respiração, né? É, além da respiração, porque você trabalha, né? Muito esse negócio de respiração, então ele vai desenvolver uma consciência corporal muito boa no aluno, né? E o pilates, ele vai fortalecer muito também o core. Ele fortalece os músculos da coluna e a nossa musculatura mais profunda, né? Porque a gente tem várias camadas. E o pilates, ele trabalha bastante a musculatura mais profunda, que é o que estrutura mesmo a nossa coluna, os nossos órgãos. E é, ela pode sim, com certeza, deve. Além do pilates, ainda mais que o objetivo dela é perder gordura corporal, então ela tem que buscar, de repente, uma musculação para fortalecer, né? A musculatura também como um todo e alguma atividade aeróbica também, ela pode sim, com certeza, deve. A musculatura também como um todo e alguma atividade aeróbica também, ela pode sim, com certeza, deve.